Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar conosco através do Twitter, do Facebook e também do nosso e-mail atletasnoar.tv. Escreve pra gente, você que tem um projeto que evangeliza através do esporte, a gente quer conhecer seu projeto, tanto no Rio de Janeiro, Manaus, Belém, enfim, qualquer parte do Brasil, a gente tenta dar um jeito de conhecer vocês e passar pra todo o Brasil aqui o seu projeto que evangeliza através do esporte. Entre também no site dos atletas, atletasdecristo.org, lá você tem sempre mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, a loja virtual, com esses produtos que você sempre vê na nossa bancada aqui e também mais informações pra você acompanhar durante o Pan-Americano sobre a viagem missionária, né Miriam, que os atletas vão fazer lá no Pan de Toronto desse ano. Exatamente, você vai acompanhar lá, a gente vai estar sempre divulgando boletins sobre o que estamos fazendo e caso você queira se envolver mais nessa área de Ministério Esportivo, usar o esporte na sua comunidade, na sua igreja, entre em contato com a gente, olha por esse endereço, envia um e-mail pra gente e a gente vai atender aí a sua solicitação e te ajudar naquilo que a gente puder. É isso aí. Bom, o Brasil estreou com vitória na Copa América, comandado por Neymar. O time derrotou o Peru de virada e a gente vai ver os lances agora desse jogo na estreia do Brasil. Tá aí. Gente, uma estreia, como sempre, complicada e complicada mais ainda por essa falha logo no início, né não? Poxa, coitado. O Jefferson é um bom goleiro, eu gosto dele. Isso aí foi frio, né, cara? Tinha acabado de começar o jogo. Tinha acabado de começar a falha um pouco do Davi Luiz. Eu poderia ter dado um chutão, mas aí... Exatamente. Entraram desatentos, mas esse momento é o mais importante, que o Daniel Alves vai achar o Neymar logo no lance seguinte. Exatamente. Se o Brasil não empata o jogo ali, o Peru ia se fechar... Não, já estava fechado, né? Mas ia se fechar mais ainda. Mas realmente foi um momento... Foi um momento muito importante pro Brasil ter empatado logo de cara. E depois ainda teve boas chances. O Neymar jogou muita bola. Teve boas chances ainda no primeiro tempo. O Neymar, de fato, é como a gente esperava. A seleção brasileira jogou 17 vezes. Então, assim, as jogadas foram criadas. O que a gente pode contestar foi a qualidade na hora de finalizar. A gente perdeu muito o gol. Olha a quantidade de lances que a gente chegou na cara do gol. Eu só senti a falta. Tá aí um gol no último... Esse lance. No último minuto, não, mas já nos acréscimos. Aos 46. O Neymar foi esperto e foi humilde ali de passar essa bola. Ele que, às vezes, ainda é um pouquinho fominho. Ele, o Neymar. Mas que conseguiu fazer essa bela jogada aí que a gente viu. Eu, Natan e Miriam, senti a falta do que a gente viu dos amistosos. Eu senti a falta ainda do Felipe Coutinho, que por conta de lesão acabou não estreando com a seleção na Copa América e provavelmente ainda não joga contra a Colômbia nessa quarta-feira. Vocês acham que o Felipe Coutinho daria uma melhor criação? A seleção jogou muito bem pelas pontas. Com o William, o Fred, depois o próprio Douglas. Douglas Costa. Douglas Costa, exatamente. Que entrou no segundo tempo e deu uma boa movimentação também. Mas eu senti falta do meio ali com o Neymar que ficou flutuando ali. Ficou dependendo muito do Neymar. Mas ficou muito no Neymar, né? É, ficou dependendo muito do Neymar porque o Felipe Coutinho é um excelente jogador de criação e vem jogando muito bem, não é à toa que está na seleção brasileira, né? Infelizmente... E é o meio mais criativo que a gente tem, né? Justamente. Ele é um jogador que controla o meu jogo, que tem boa visão de jogo, boa técnica, um bom passe, bom chute. Tanto é que eu fui o melhor jogador da temporada do Liverpool. O Liverpool não é o maior da Inglaterra, o segundo maior time da história da Inglaterra. Então a gente tem que considerar toda a bagagem que o Felipe Coutinho tem. Ele não está na seleção por acaso. Apesar de jovem, eu acho que realmente ele fez muita falta pelo controle de jogo e tirar um pouco do peso da criação do Neymar. O Neymar também. Porque o Willian tentou, mas o Willian carrega muito a bola, o Willian... Ele é menos objetivo, tanto ele, tanto o Willian, quanto o Fred, quanto o Douglas Costa, são menos objetivos do que o Felipe Coutinho e obviamente que o Neymar. Agora uma coisa que eu achei interessante no jogo foi a postura do Neymar de capitão. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Neymar assim, caramba, eu sou o capitão da seleção brasileira, eu tenho que levantar essa galera. Depois que tomou o gol, ele foi lá, pegou a bola e falou com cada um e tipo, vamos lá, a gente tem que ganhar isso e tal, tal, tal. E quando teve que brigar naquela hora, parece ele falando, deixa eu bater a bola e tal. Eu, sinceramente, eu fiquei com um pouco de dúvida sobre o Neymar ser o capitão. Acho que ele se comportou bem jogando, mas reclamou muito. Talvez ele tenha tido essa questão, bom, eu sou o capitão agora, eu tenho que estar aqui à frente nos momentos para chegar no juízo e tal. Reclamou assentosamente. Muitas vezes podia ter levado o cartão amarelo antes, levou só no momento da falta que ele tirou o spray do campo e depois disso, talvez seja uma responsabilidade muito grande para ele, que é o camisa 10, é o craque da seleção e é um jogador jovem. Eu acho que seria interessante dividir um pouco a responsabilidade. Imagina o peso do Neymar de ser o principal jogador e agora tem que ser o líder dentro de campo, sendo que tem o Davi Luiz, que é um rapaz que comanda bem o time lá de trás, tem o Jefferson, que é um cara muito centrado, muito convicto. E já que foi convocado agora também tem o Daniel Alves. O próprio Daniel Alves. Assim, dividir a responsabilidade é sempre interessante, mas eu, sinceramente, gostei da atuação da seleção brasileira, se comportou bem para uma estreia. Vamos ver se cresce na competição, o Dunga não perdeu ainda, só vitória por enquanto no comando da seleção brasileira, vamos torcer. Exatamente. E agora a gente tem a Colômbia pela frente, na quarta-feira. A Colômbia é que perdeu o seu primeiro jogo e agora é um time melhor do que o Peru e é um time que vem precisando da vitória. Precisa ganhar o próximo jogo, né? Precisa ganhar. O que vocês acham? A seleção da colombiana vai criar mais dificuldades, mas ao mesmo tempo, precisando da vitória, pode dar mais espaço para o Brasil. É justamente isso. A seleção brasileira, ela se comporta melhor quando é atacada. Porque a gente tem a característica de velocidade, toque de bola, mudança de direção. E a zaga adversária que dá mais espaço. Vai adiantar um pouco a linha, então com jogadores rápidos e bons que a seleção brasileira tem, eu acho que de repente vai ser um jogo até mais fácil do que contra o Peru, que se fechou o jogo inteiro. E a Colômbia vai ter aquela ansiedade de querer resolver, porque se perder, está praticamente fora. Está fora. Então... Eu acho que vai ser um excelente jogo, porque as duas equipes procurando a vitória e a Colômbia precisando, eu acho que vai ser um excelente jogo. Um ano muito bom, né? Ames Rodrigues, Falcão, Garcia, Neymar e Cia. É um grande time, exatamente. Vai ser um grande jogo, provavelmente. Só para a gente não deixar de falar aqui, teve rodada ontem, na segunda-feira, o Equador perdeu da Bolívia, rapaz, por 3x2. Tomou 3x0 no primeiro tempo, depois conseguiu fazer dois gols. Grande Heraso. Mas mesmo assim, Herardo Zagueira do Equador. Mesmo assim, perdeu para a Bolívia por 3x2. Também ontem, o Chile, os donos da casa, empataram em 3x3 com o México. Um jogo muito movimentado, com muitos gols, muitos bons momentos. E também, então, a TV ficou nessa situação aí no grupo deles. No grupo do Brasil, como a gente falou, Brasil 3 pontos, uma vitória. A Venezuela também, que ganhou da Colômbia por 1x0, também 3 pontos. E a gente tem essa decisão na próxima rodada com o Venezuela e o Peru, Brasil e o Colômbia. O grupo pode até embolar um pouquinho, mas, de repente, pode até já ter os dois classificados. Verdade. Bom, agora vamos trocar de campeonato. Chegou a hora do Campeonato Brasileiro. Brasileirão, rapaz, pela sétima rodada. No sábado, o Corinthians venceu o Internacional em casa. Já o Flamengo chegou à sua segunda vitória diante do Coritiba, no Paraná. Destaque para o São Paulo, que venceu a Chapecoense na Arena Condá e assumiu a liderança. Vamos à primeira parte dos gols do Brasileirão. Está aí na sua tela a sétima rodada, que já havia começado na quarta-feira anterior com o Atlético Mineiro e Santos em 2x2. Foi um jogo antecipado. E aí já o gol do Nilmar. Numa partida, e na sequência, um pouco depois de alguns lances, já a sequência do gol do Jadson, um gol de empate. É uma boa vitória do Corinthians em casa, não é não? De virada. E o problema está aí. O Corinthians tem começado os jogos, parece com uma preguiça. Já não é a primeira vez que o Corinthians toma o primeiro gol e acorda depois, nessa temporada, do Brasileirão. Vai muito no embalo da torcida. Vai muito no embalo. Nessa jogada aí do Renato Augusto, uma bela jogada. Acertou a trave. No rebote, o próprio Renato Augusto e o Wagner Love chegaram juntos, mas o Wagner Love conseguiu desencantar, rapaz. Desencantou com a camisa do Corinthians, aí fazendo o gol da virada. Depois o Danilo entrou, tentou ainda ampliar para o Corinthians, mas acabou que não deu. E no finalzinho do jogo aí, é uma bola na trave ainda do Rafael Moura, mas não deu para o Internacional. No Sul, rapaz, o Flamengo conseguiu sua segunda vitória consecutiva. Um jogo ruim, né, rapaz? Olha esse campo. Um jogo ruim, olha esse campo. Um campo complicado. Tá aí o gol do Eduardo da Silva, depois do cruzamento do Luiz Antônio. Rapaz, como cabeceia meu, Eduardo da Silva. É impressionante. E os dois passinhos que ele dá para trás, se posicionando muito bem. É impressionante. No final do primeiro tempo, o Flamengo teve o jogador expulso, o Jonas. Mas mesmo com o jogador a menos, o segundo tempo inteiro, rapaz. O Curitiba, do Ney Franco, primeiro jogo da reestreia do Ney Franco com o Curitiba, não conseguiu dar muitos sustos, não. O Negeba entrou, ainda tentou alguma coisa. Você viu aí o chute dele. Algumas poucas chances, mas nada que assustasse muito. São marcados por muitas reclamações. Muitas reclamações da arbitragem. Aí o gol do Souza, golaço do Chapecoense. Você tá vendo aí, Chapecoense e São Paulo na Arena, quando a primeira derrota da Chapecoense em casa, né? O São Paulo, apesar de ter ganhado e estar na liderança nesse momento, sofreu alguns bons ataques da Chapecoense. A Chapecoense deu muito mais chutes a gol e teve mais posse de bola do que o São Paulo até. É verdade, mas é bom a gente sempre abrir o olho com o time do São Paulo, porque quando chega pra competir é difícil segurar o time do São Paulo. Não sei se eles sobram na competição depois que eles ganham o Moral, porque é impressionante. São Paulo colou na liderança, começa a ganhar um azerinho, um azerinho, um azerinho. Parece que a camisa pesa. A tradição sempre conta muito no final das contas, quando você chega pra decidir o campeonato, eu acho que sempre a tradição, a experiência de estar ali acostumado com decisão, no final das contas faz a diferença. Tem grandes jogadores. Uma vez o presidente do Atlético Mineiro, o Calil, falou que pra você ganhar um campeonato você tem que competir. E você acaba deixando o ouvido surdo com a pressão adversária, você acaba ganhando jogos fora de casa, sem sentir pressão nenhuma. É assim que o São Paulo tem ido. O São Paulo que, pra mim, um dos candidatos ao título, certamente, tá aí já assumindo a liderança na sétima rodada. Grandes chances, pelo menos nesse início do campeonato, outros concorrentes que perderam alguns pontos já vão ter que correr atrás do São Paulo agora. Bom, também no sábado, só que na parte da noite, às 9 horas da noite, o Vasco perdeu mais uma dentro de casa. Rapaz, tá complicada a situação do Vasco. Dessa vez para o Cruzeiro. Agora o Cruz Maltina está na vice-lanterna, à frente apenas do Joinville, que perdeu para o esporte. Vamos ver os gols. Tá aí, rapaz. Vasco e Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro, Miriam. Em São Januário. O Vasco... A situação tá difícil. Melhor. O que me espantou foi que o Vasco começou bem, mas aí... Faltando coisa de 10 minutos para acabar o primeiro tempo, tomou o gol e aí parece que desestabilizou, né, Miriam? É verdade. O time do Vasco, cara, não sei mais o que está acontecendo com o meu time. A situação tá difícil. Não se vê luz no fim do turno. É, ainda não está se vendo luz, realmente. O negócio tá difícil. As grandes chances do Vasco, Natan, depois que desestabilizou, depois que o Cruzeiro emendou a fazer gol, você viu também um pouco antes agora o gol do Charles, no chute. E na falha do goleiro, o Charles também é o chará dele, e depois do primeiro gol e do segundo e do terceiro, no caso do Damião, o Vasco só se viu com chances nas faltas, né? Quando a fase tá ruim, não adianta. É. A bola não entra, a jogada não sai. Lá na Ilha do Retiro, o esporte começou bem esse campeonato, rapaz. Continua bem. O Maicon Leite tá igual do Maicon Leite. Foi o destaque da rodada em cima do Joinville, que tá, infelizmente, ali com um pontinho apenas, né, rapaz. Tá grande candidato aí já ficar ali pro resto do campeonato, né? É impressionante o time do esporte que não tem tanta estrutura, tanta camisa quanto a do Vasco. Tá aí o segundo gol do Maicon Leite também. Quanto a do Flamengo. E montou um time do meio pra frente muito experiente. Eu acho que o esporte vai fazer uma boa competição. Assim como no ano passado, né? No ano passado a gente já teve o esporte se mantendo ali. Tá aí o gol no finalzinho, ó. Já teve o gol do Marcelinho Paraíba, descontando pro Joinville o jogo que ficou em 2x1 pro esporte. Dois do Maicon Leite, um do Marcelinho Paraíba. O esporte, Nata, que ano passado já teve uma boa campanha com um time menos potente do que o desse ano, né? Verdade. Diego Souza agora engrenando no time, Maicon Leite, tem o Hernani, um brocador, que ainda não entrou no esquema ali, mas é um goleador. Trouxe o Marlone que ainda não deslanchou, mas ainda tem boa qualidade. Levou o Marlone do Fluminense. Verdade. Tem contratado bem, acho que tá com uma estrutura muito boa. Assim, o esporte é uma grata surpresa. Vamos ver se eles vão continuar se mantendo, porque o que eles estão fazendo é a fórmula pra você ir bem no campeonato, empatar fora e ganhar em casa. E eles estão indo muito bem. Vamos ver se eles vão se manter. O esporte, assim como o Atlético Paranense, é um dos times que mais faz valer essa questão do ano de casa, né? A torcida em cima, gritando e tal. Realmente são dois times que tem feito valer bastante a torcida local. A torcida do Nordeste sempre comparece. Mais calor, né? É, o estágio e faz aquela pressãozinha. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.